Oi gente, bom dia! Então hoje vocês vão acompanhar o meu dia inteiro, não sei ainda o que me espera, mas eu vou compartilhar tudo com vocês. Não deu pra compartilhar as partes da manhã, porque a partir da manhã eu fui mais mexer na edição do vídeo novo que eu postei, de um passeio incrível que eu fiz com o meu amigo Carlos, em um lugar incrível que se você quer ver, vou deixar aqui no cardzinho pra você assistir depois que você ver o vídeo e vou deixar na descrição também. Me siga no Instagram já de uma vez porque eu também tô postando coisas legais, tá bom? E a gente vai começar o dia, vou começar o dia tô agora tomando meu café da manhã. Meu café da manhã vai ser umas bolachinhas assim, uns biscoitinhos, vou passar uma margarinha neles e a gente vai trocando a ideia. O que eu tô aprendendo, gente, é o seguinte, que existem pequenas coisas na vida da gente que são muito boas de serem vividas, sabe? E a gente tá perdendo muito tempo em coisas que não vão acrescentar muitas coisas. Por exemplo, passar manteiga aqui nesse biscoito, fazer essa gravação pra vocês e ao mesmo tempo refletir, não comer na frente do computador como eu tenho costume, não comer já segurando o celular. Tá me trazendo sensações muito boas que eu tinha perdido com o tempo, porque a gente anda tão atarefado, tanto coisa pra fazer. E isso aqui, olha... Poder comer, falar com vocês, tipo como se eu estivesse conversando com amigos, sabe? Comer e conversar com os amigos. Mesmo que saia um pouco às vezes com a boca cheia, mas não tem importância. São pequenos prazeres que a gente anda perdendo. Deixa eu acelerar que eu vou levar baixinha pra rua. Posso falar pra lá, pra não racista não. Você tá ficando ansiosa. Pequena. O que você acha da gente ir pra rua? Vamos passear? Vamos passear ou não vamos passear? Que é vindo e papai de qualquer jeito, né? E aí E aí E aí Agora vou coçar o tênis e descer para a academia, porque minha mãe já chegou e vai ficar com a Dolly aqui, porque a Dolly não gosta de ficar muito sozinha. Bora lá? Sui! Então, gente, já estou na academia. Vou começar agora a fazer os exercícios, porque eu fiquei três dias em mim, então eu tenho que me matar hoje. Me matar muito. Tenho que conseguir fazer todos os exercícios possíveis. E um pouco mais, tá bom? Então tá bom. Vamos lá comigo, então, tá? Fui! 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 Então, gente, tô saindo da academia agora, acabei de malhar tudo que tinha que malhar. Vocês viram alguns exercícios, eu não postei todos obviamente, tá? Porque tem gente que escreve assim, ai, você faz só isso? Não, gente, eu não faço só isso, eu faço vários. Mas se eu gravar pra vocês, vai ficar aquela coisa chata que ninguém aguenta assistir. E mesmo assim, eu já tava irritado já. Porque eu tinha um moço lá, ele faz assim, ele fica com os três equipamentos de treino, sabe? Ele faz um, faz um, faz outro. Então ele acaba com toda a minha sequência e não sai não, demora quatro horas pra sair. Eu chego lá e tá lá, eu saio de lá e tá lá, entendeu? Ai, que raiva! Na próxima eu vou tirar os treinos, vou ficar uma hora, gente, fazendo o mesmo exercício, com três negócios. Aí eu tenho que ficar esperando o donzelo acabar, donzelo não, porque já é um senhor, um senhor acabar. Pra eu poder fazer meus exercícios, ah, homem folgado, se na próxima eu tirei de lá, na próxima eu vou tirar, senhor. Agora eu vou pra casa, gente, dar sequência na vida, né? Até porque ainda tem muita coisa pra fazer. Arrumar, almoçar e ir trabalhar, porque hoje é a segunda, né? Tem que trabalhar, não dá pra trabalhar. Então até lá, gente. Pronto, gente, agora já tô aqui no ponto de ônibus, esperando o ônibus vir. Na verdade eu não tô no ponto de ônibus, eu tô sentado aqui do lado. Vamos pegar o ônibus, então, né? Correr pro ponto. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu já cheguei aqui no centro, tô indo pro meu trabalho. Vou mostrar pra vocês, eu tô começando a montar os negócios pra quadrilha, sabe? Aqui em Vila Horizonte, na Praça Central. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco da estrutura, do que que eles tão montando. Acho que daqui dá pra ver mais ou menos. Vai acontecer a quadrilha ali, hein? Então eles tão montando toda a estrutura, a arquibancada, pra galera poder curtir a quadrilha. Dacana, né? Eu não vou vir na quadrilha, gente, porque eu não gosto de tumulto assim, não. Vocês não... Eu acho que é muito difícil vocês me ver no meio do tumulto, entendeu? Mas qualquer dia, talvez, um dia, quem saiba, eu esteja no meio do tumulto. Eu gosto de pouca gente, só gosto de balada. Balada eu gosto. Mas eu gosto de pouca... Quando é assim na rua, eu fico meio cabreiro, meio com medo, sabe? Então eu não gosto de arriscar, não. Tem dias que eu tô atrasado, gente, que eu subo essa escada aqui, ó. Olha pra vocês verem. Olha, tem dia que eu subo essa escada aqui. Não é velocidade pra não chegar atrasado. Vocês não têm ideia. E hoje ficou minha segunda. Eu vou subir tão devagar. Bom que eu cheguei cedo. Então é isso. Vamos que vamos. Sai nada. Se conversa comigo, me dá direito de imagem. Quer ser meu amigo, mas não quer ser gravado, não. Que porra. Eu desci do elevador, na plena segunda-feira. Aí me deparo com uma beleza rara. Gente, melhorou minha segunda. Agora eu vou entrar lá pra dentro até animado. Olha pra você ver, gente. Que perfeição. Olha pra você ver. Não. A mulher toda. Ai, ai, viu, Andresa? Se o meu dinheiro desse. E se eu pudesse. Então, galera, já é tarde. Eu adoro essa parte da tarde. Quando não tá nem claro, nem escuro, sabe? O que tá a meio termo. Isso me dá, sei lá. Eu gosto aí. Muitas das vezes eu tiro a minha pausa junto com o entardecer, né? Então, geralmente. Aí eu tiro e venho dar uma andada aqui, sabe? Uma passeada pela rua. Eu gosto. Eu fico pensando, sabe? A gente que trabalha, a gente que mexe muito com a imagem da gente. Eu ouvi ler alguns comentários daquele vídeo que eu postei sobre o desabafo. E algumas pessoas falando. Ai, que é isso, aquilo. Um monte de coisa. Dando opinião. Tem gente que é bacana, que eu gosto da opinião das pessoas. Eu gosto quando vocês me falam alguma coisa. Isso me deixa muito... Sei lá. Isso me deixa feliz, sabe? Eu gosto quando vocês falam, que vocês comentam. Enfim. Só que eu percebi que tem pessoas que querem que a gente vive uma mentira, sabe? Eu percebi que tem pessoas que querem que a gente fique falando só que a gente tá feliz, que a gente tá tudo bom. Eu sou ser humano como qualquer outro. Tem dia que eu tô confuso. Tem dia que eu tô triste pra caramba. E muitas das vezes eu tô confuso, porque eu sou uma pessoa confusa. Só que eu sou de verdade. Então algumas pessoas ficam falando que eu tenho que ter foco, que eu perco foco. Gente, eu não perco foco. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo minha faculdade do mesmo jeito. As coisas que eu tinha que fazer, eu tô fazendo, entendeu? Só que às vezes é difícil quando você tá lutando em busca do seu sonho. Várias vezes você vai passar por momentos que você vai querer desistir. Então assim, eu não vou viver uma mentira. Quando eu tiver confuso, eu vou falar aqui no canal. Gente, eu tô confuso, eu não sei o que que eu vou fazer e tal. Quando eu tiver triste, eu também vou me demonstrar, porque eu não consigo fingir que não sou. Entendeu? Então entenda, eu não sou uma mentira. Eu não sou um personagem aqui no canal no YouTube, não. É o próprio Fernando falando, é o próprio Fernando vivendo. E vocês que estão inscritos aqui, acompanham o que eu vivo. Então quando você estiver seguindo alguém no YouTube, principalmente eu, saiba que isso aqui, gente, é vida real. Real mesmo, entendeu? Com toda intensidade que eu tenho, eu tento demonstrar aqui, hein? Até agora mesmo, quando eu saio do serviço, eu gravo mais pra vocês. Depois eu gravo a lejão toda da minha mãe e essas coisas a mais que vocês gostam de ver, tá bom? Vamos que vamos! Então, gente, agora eu tô partindo pra casa, vou esperar o metrô. Minha vida continua assim. Vamos que vamos! Esse é o resumo da minha vida. Ai, tô com fome. Ai, gente, perdi o ônibus agora. Tenho que esperar uns 20 minutos. Você acredita? 20 minutos, meu. Eu fome, sono. Ai. E hoje, gente, eu não tô com saco pra nada, sabe? Quando você tá assim. Hoje o dia foi tranquilo. Sem problema nenhum. Então, Deus cooperou muito hoje. Porque hoje eu tô no meu limite, sabe? Qualquer coisinha. Vocês já ficaram assim, no limite de vocês? Eu tô no meu hoje. Vou esperar o ônibus vir. Talvez eu compre alguma coisinha ali pra comer uma batatinha. Não sei. Então, gente, eu vou comer isso aqui. Porque até chegar lá em casa. Tô com fome. Até lá em casa, gente. Gente, agora é o final da noite. Pode passar, gente. Pode ficar à vontade. Cheguei em casa e vou jantar agora. E minha mãe fez. Vou mostrar pra vocês. É melhor. E ganha? Ai, gente, eu esqueci de arrumar o prato bonitinho pra mostrar pra vocês a janta. Gente, eu só joguei tudo aqui em cima, tá? Mas assim, dá pra ver. É chuchu, carne de boi, angu, arroz e feijão. Dá pra ver. Tá tudo uma bagunça. Mas eu... Na verdade, a gente come assim. Eu como assim. Eu jogo tudo em cima e tá tudo certo. Tá tudo ok. Isso mesmo, gente. Agora eu vou assistir um filme. E descansar, gente. Até mais. Fui. De me juntar a vocês. Tchau. Tchau.